É um equipamento inovador usado pela NASA para estudar as características biogeoquímicas da coluna de água. Durante vários dias e em diferentes pontos da Ilha da Madeira, este veículo autónomo foi lançado ao mar. E o veículo anda para baixo e para cima, dentro da coluna de água, constantemente a recolher dados físicos, parâmetros físicos, temperatura, salinidade, turbulência, dentro da coluna de água. É um veículo inovador, é de uma entidade americana. Neste momento, por exemplo, a NASA está a utilizar este equipamento para estudar também características biogeoquímicas da coluna de água. A Universidade de San Diego, através do script, também está a utilizar este equipamento para estudar o efeito das monções, ou seja, das grandes chuvas durante o período de monções no oceano. E nós, na Madeira, como temos uma montanha a meio do oceano e perturbamos significativamente a meteorologia, digamos, a atmosfera, queremos perceber como é que essa perturbação da presença destas montanhas influencia o nosso oceano. Há mesmo uma influência significativa da altura das serras e a sua relação com o mar? Efetivamente, porque como as montanhas servem de paredes, digamos assim, aos ventos e ao tempo que nos afeta todos os dias, e depois a margem norte da Madeira é muito diferente, do ponto de vista atmosférico, da margem sul. E é por isso que nós estamos na margem sul, a sul da Calheta, porque estamos precisamente numa zona de forte influência, portanto há formação de vórtices, de remoinhos atmosféricos, que depois influenciam o oceano. E nós posicionamos, precisamente, a juzante azul desse fenómeno, dessa montanha, para percebermos qual é o efeito, precisamente, dessa variação induzida pela atmosfera no oceano. Esta expedição é acompanhada ainda por outros investigadores. O Centro de Pesquisa Oceânica Kiel, considerado um dos institutos líderes mundiais no campo das ciências marinhas, está a recolher informação sobre os compostos químicos do ar junto à costa. Esta investigadora alemã, há 15 anos, que estuda a influência da ação do homem junto à costa em vários pontos do mundo, dados que serão mais tarde confrontados com o trabalho do Observatório Oceânico. Nós também pensamos que as atividades antropógenicas nas linhas de costas produzem alguns desses gás. Isso é por isso que queremos investigar as linhas de costas mais. E essa cruz é a primeira cooperação com Rui Caldera de Madeira, e eu estou feliz de participar, porque é a primeira oportunidade de ir ao lado da costa, onde eu acho que é muito bom encontrar as sources. E no ano, nós continuaremos a cooperação com a cruz, que foi realizada por mim, e vamos de Cabeu Verde, sobre Canarias, para Madeira, e nós estamos fazendo outras coisas. Então, nós estamos indo do Oceânico do Oceânico para as linhas, e vamos ver como os gases do Oceânico e do Oceânico desenvolupam. Os resultados serão disponíveis, eu espero, em outubro, em outubro. Então, nós vamos interagir nossos resultados e ver se nós podemos interpretar nossos resultados. Porque é a primeira missão desse tipo, nós temos apenas uma hipótese, então, o que está acontecendo e como podemos usar os gases de tráque. Mas essa área foi uma ótima oportunidade para pesquisar, porque é tão diversa. E também, no vento, você tem as linhas e as brízes, então, às vezes, o vento vem da terra e às vezes do mar. Então, quando você está no meio da Madeira, você pode encontrar ambos os influências. Então, nós podemos também olhar o que está indo para a água, o que está indo para a água, e eu acho que isso vai ser bom. Informação científica que é despebilizada mais tarde pelo Observatório Oceânico, considerada essencial para um bom planeamento e investimento no mar. E outra coisa é perceber, ao longo do tempo, como é que diversos investimentos junto à costa devem ser desenvolvidos, ou podem ser desenvolvidos, de forma a serem sustentáveis ao longo de várias décadas, ou como é que podem ser implementados e desenvolvidos e explorados depois de várias décadas. Porque se nós não conhecemos o seu entorno, o entorno oceanográfico da nossa costa, também não conseguimos tomar as melhores decisões de quais são as melhores áreas para explorar, por exemplo, do ponto de vista da aquacultura, ou do ponto de vista de marido motorístico, ou se há ou não conflitos, porque as correntes poderão ou não estar a transportar material de um lado para o outro. E, portanto, se não tivermos esta informação e esta recolha de informação sistemática, é muito difícil conseguirmos gerir sustentavelmente os nossos recursos. A atividade científica é também uma forma de desenvolver uma determinada região, na opinião do diretor do Observatório Oceânico. A Madeira apresenta essas características e deveria especializar-se. Nós só vamos conseguir atrair muito financiamento europeu, muito financiamento internacional, se internacionalmente os nossos colegas cientistas reconhecerem, por um lado, o potencial da região para fazer coisas cá que não podem fazer noutro sítio e, por outro, que existem pessoas competentes na região e que produzem conhecimento que é válido a nível internacional. E a Madeira tem? Neste momento, eu quero acreditar que nós somos uma entidade que estamos a agregar vários jovens cientistas e que temos tido muitas publicações a nível internacional e que tem atraído muita atenção a nível internacional com as nossas apresentações em conferências nacionais e internacionais. E este caso do Wirewalker, da possibilidade de trazer cá um equipamento desta ordem de gradeza completamente inovador, é um exemplo claro da boa reputação que nós conseguimos criar lá fora e do potencial que a Madeira tem para atrair equipas internacionais para virem cá e ajudarem-nos a aumentar o nosso conhecimento das nossas águas, precisamente porque estamos a criar essa reputação. Numa primeira parte desta campanha oceanográfica que ocorreu no início de julho, uma outra equipa de investigadores encontrou pela primeira vez ao largo da Ribeira Brava uma grande concentração de coragem de mar profundo, só possível através da utilização deste robô utilizado no estudo e na exploração do oceano, espécies que podem ajudar a compreender os indicadores climáticos. Uma investigação só possível com a colaboração da Marinha, o navio Almirante Gaco Otinho voltou à ilha. Uma tripulação com 39 militares, homens e mulheres com capacidades técnicas e científicas para as atividades de investigação. Faz parte de um projeto vital da Marinha que é o mapeamento e o conhecimento do mar português, que é um projeto que a Marinha tem a cargo ao longo dos próximos anos e que visa essencialmente duas vertentes, uma que permita recolher informação para uma exploração sustentável do nosso mar, do nosso oceano e por outro lado que tenhamos também o conhecimento para que possamos defender os nossos recursos e o nosso mar de uma forma mais eficaz. Por outro lado, a oportunidade que nós temos neste momento de fazer as parcerias quer com investigadores de diversas instituições é fundamental para maximizar os recursos do nosso país. O navio Almirante Gago Otinho regressa ao continente no final do mês, depois de também ter dado apoio logístico ao dispositivo da Marinha local.